Lu, como... Outra pergunta aqui, essa é da Roberta Roberta, né? Roberta Como que é a sua relação hoje com as meninas? Você chegou a desenvolver amizade com alguma delas? E aqui, olha só, a Roberta é da Farofa, hein? Tem alguma que você perdeu total contato? Tem alguma treta? Conta pra gente! Meu Deus, Roberta do céu! Que é polêmica, tu quer? No programa da Luciana Gimenez! Roberta, tá no Missão Musical, foi isso! Vamos manter a elegância, Roberta! Não vou falar, mentira! É o seguinte, eu adoraria ter me aprofundado mais, sabe? Com algumas, em especial, eu gosto de todas ali. Tem umas que a gente tem mais afinidade mesmo, né? Mas eu acho que tem essa questão maior, que é o Ruge, que cria-se algumas barreiras. E eu tava pensando nisso esses dias, sabe? Eu acho assim, cada uma lida com isso de uma forma diferente. Eu acho que tem tanto trauma ali, do começo, de dedicação, e ao mesmo tempo da gente ter sido exploradas, da gente não ter sido vista como artistas, almas, que somos. Eu acho que cada uma lida de uma forma. algumas não falam a respeito, outras falam coisas que não são legais, outras têm uma raivinha, assim. Então, eu entendo, sabe? Não dá pra julgar, só a gente ali, só nós cinco sabemos o que nós passamos, o que nós vivemos, sabe? As dores que a gente carrega e as alegrias. Então, eu respeito. A gente não se fala, tem umas que a gente, que eu falo um pouquinho mais, que eu mando oi, tá tudo bem aí? E aí? Como é que tá a vida? Tem outras que eu respeito, que não querem falar, que eu mando o WhatsApp e não respondem. Mas, assim, não guardo rancor, mágoa, não. Às vezes bate umas coisas, assim, estranhas, mas tem mais amor ali envolvido, sabe? E respeito também. Respeito, desejo bem, torço por todas. Qual que você acha que era o ponto forte de cada uma, Lu? Seja como artista, assim, que você conviveu, ou como energia, como pessoa, você fala, nossa, essa aqui chamava atenção por conta disso, assim. As qualidades maiores. É, assim. Porque a gente, olhando de fora, tem uma percepção, mas pode ser que seja totalmente diferente, né? Eu acho que tem mais de uma qualidade, né? É uma coisa a se pensar com mais profundidade, mas olhando assim, se for responder rápido, eu acho que a Fantine tinha muita força, muita vontade de fazer acontecer. Ela aquariana, né? Ela sempre teve muita, em especial, na primeira fase, acho que não muito, mas na segunda, muita prestatividade. Existe essa palavra, gente? Agora existe, agora existe. Agora existe. Uma pessoa que, ela buscou música, sabe? Fazia, trazia ideias, muitas ideias. a Karen, a Karen, a Karen é uma mulher assim, vou pegar mais da segunda fase, tá? Que é mais recente para mim. Ela também queria fazer acontecer, também aquariana, né? Tipo, tentava botar ordem ali, queria botar a voz dela. Eu acho que a Aline, aí eu volto na primeira fase, tá? Da Aline, que foi a que mais me marcou. muito generosa, sempre, se tinha treta no grupo, era ela que fazia, assim, um negócio acalmar, sabe? Muito, muito, essa coisa mais, mais mãe mesmo. A Pathy, vou para a segunda fase, porque na primeira, ela era um bebê. A Pathy me mostrou muito a força de vontade, porque a Pathy estava com uma neném de meses e ela ensaiou com a bebê no colo. Cara, eu tenho cenas da Patrícia ensaiando a coreografia com a Antônia, ela amamentando, cara, eu não teria feito isso. Eu não teria essa força que ela teve, sabe? Tudo que a Pathy foi de criança na primeira fase, ela foi de madura na segunda. Então, assim, há muitas coisas boas, muitas mulheres guerreiras nas quais eu me inspiro em diferentes momentos. Às vezes eu falo, eu juro, às vezes eu estou na minha casa e eu penso assim, o que a Aline faria nessa situação? Ou, por exemplo, é, porque, caralho, eu me arrepia inteira agora. São mulheres que a vida trouxe para a minha vida, temos diferenças, mas, poxa, olha essas mulheres. É muito bonito o que aconteceu que vocês vivem. Pelo amor de Deus, às vezes eu estou numa situação que eu falo, como a Aline agiria? Ou então, puta, olha a Patrícia, a força que ela teve. Eu preciso me inspirar nisso, sabe? É muito bonito. Que foda, que foda. É é é é é é Tchau.